e fala galera tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como semear cebola mas antes de tudo não se esquece de se inscrever no canal deixa seu like então bora para o vídeo bom galera para gente semear cebola a gente tem que olhar sempre o fator da lua que sempre ela tem que ser minguante para dar força na raiz sempre observem isso antes de plantar por exemplo alho ou semear cebola agora que a gente tem aqui um pedacinho de terra nesse pedacinho aqui a gente vai semear cebola bom a gente vai começar a pegar aqui e vamos mexer a terra ó sempre uma mexida na terra antes ó assim ó galera agora como que a semente da a semente da cebola ela é minúscula praticamente a gente tem que endireitar bem a terra ele tem que endireitar bem a terra para depois plantar então nós vamos emparelhando ó vocês dão uma bela emparelhada ó sempre ó para deixar a terra bem lisinha ó bom galera a gente esta com as sementes da acebola ó e a gente vai fazer agora a semeadura dela ó ó a gente vai pegar bem pouquinho ó e jogando assim ó que vão jogar bem pouquinho sempre tem que deixar um pouquinho de espaço sempre jogando assim um pouquinho 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 porque depois a gente vai fazer o transplante dela jogando assim a semente eu separei aqui um pouco dessa era bem adubada o ideal é vocês pegarem e vocês ir colocando assim ó dois centímetros longe da semente vocês também podem mexer a terra com o rastel que a gente chama aqui e daí então vocês podem mexer com ela mas aqui o ideal seria vocês ir jogando terra em cima da semente para ela não se mexer de lugar fazendo com que ela não se amunture na hora de nascer e daí elas nasçam que elas nascessem já com não juntas mas sim lá nos lugares bem certos no que a gente já plantou bom galera a gente já terminou aqui de semear a cebola ó aqui de 40 50 dias elas já vão estar com o brotinho e a gente vai já já vamos mudar para outro lugar para fazer o transplante dela bom agora a gente vai regar aqui ó vamos regar bem você tem que regar bem a semente da cebola reguem bem aqui ó enquanto tanto é bastante água que elas daí nasce ó tanto é água bom galera já estou aqui de volta já passaram oito dias já que a gente tem pena terminou de semear a cebola e agora olha o resultado como é que ficou vamos tirar aqui a lona ó a gente teve que cobertar ó e ficou assim ó logo logo a gente vai ter que transplantar ela e depois eu vou mostrar num vídeo para vocês eu transplantando a cebola daí bom galera espero que vocês tenham gostado das dicas aqui que eu trouxe se inscrevam no canal deixem o seu like para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e bom o vídeo foi esse até os próximos vídeos falou 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 falou